Olá, eu sou a professora Isabelle, eu sou professora e atualmente coordeno o curso de Direito do Campus Universitário Araguaia. O nosso curso está situado na cidade de Barra do Garças, uma cidade que está bem na divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso, uma cidade que possui diversos e inúmeros atrativos para se viver. O nosso curso possui 11 anos de existência e nesse tempo nós construímos uma estrutura curricular altamente comprometida com as exigências do MEC, mas também com as exigências do mercado de trabalho, mas sem abrir mão da formação humanista de nossos alunos. O corpo docente do nosso curso é altamente qualificado, 70% de doutores, 20% de mestres, mas que são quase doutores e 10% de mestres. O curso ele é ofertado em no mínimo 10 semestres e no máximo em 15 semestres, então o seu prazo mínimo e máximo para que o aluno se for. O curso conta com professores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão, em que onde a nossa maior preocupação é o ensino direito atrelado à prática com elevada responsabilidade social. Então, portanto, fica aí o convite para que estudem conosco. Saibam que serão recebidos por uma equipe altamente comprometida e engajada com a qualidade do ensino, com a formação jurídica e com a formação cidadã. Olá! O Núcleo de Práticas Jurídicas, o curso de graduação em Direito, tem como objetivo desenvolver as atividades de estágio que são necessárias para a formação dos bachareles e das bacharelas em Direito e prestar o serviço de atendimento jurídico à comunidade hipossuficiente de Barra do Garças. É aqui neste laboratório que os alunos e as alunas, após terem cursado uma série de disciplinas teóricas, vêm para vivenciar na prática esses conhecimentos que foram adquiridos e construídos ao longo do curso. São, portanto, os alunos e as alunas que prestam esse serviço de atendimento, o SAG, sobre a supervisão dos professores e das professoras de estágio. O atendimento é gratuito e é prestado majoritariamente nas áreas civil, criminal, trabalhista e previdenciário. Por conta da pandemia e do protocolo de biossegurança adotado pela Universidade, no momento nós estamos desenvolvendo as atividades de maneira virtual, ou seja, tudo de maneira remota. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, nós sugerimos que acompanhe nossas páginas na rede social, no Facebook, na página do NPJ.co.ufmt e no Instagram, via arroba npj.co.ufmt. Lá vocês também vão encontrar algumas informações, até uma cartilha dos requisitos para, então, ser usuário do SAG, desse serviço de atendimento jurídico. Qualquer dúvida ou uma outra informação, pode entrar em contato nas redes sociais ou também nos nossos endereços eletrônicos. Olá, eu sou Sandra Negri, professora aqui do curso de Direito da UFMT do Araguaia. Nós temos aqui um núcleo de pesquisa especializado no direito aplicado na realidade. Aqui eu coordeno o Nupédia, juntamente com 52 professores, que são pesquisadores aqui da nossa UFMT e professores convidados, brasileiros e estrangeiros. Nós temos alunos, bolsistas, nós temos pesquisa de ponta para você fazer com a gente. Venha nos conhecer, nós estamos aqui na página da UFMT e também no Instagram. Lá no Instagram, nosso endereço é Nupédia, underline UFMT. A gente se vê! Até breve! Olá, meu nome é Adam, eu sou professor do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. Eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho dos projetos de extensão do nosso curso. O primeiro projeto que eu apresento é o projeto Rede de Proteção à Mulher, também eles por elas. Esse projeto tem por objetivo integrar as diversas instituições públicas e privadas da região de Barra do Garças no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O outro projeto de extensão do nosso curso é o projeto Direito Trabalhista e Pandemia. Esse projeto tem por objetivo estudar a legislação trabalhista, questões psicoemocionais e tecnológicas relacionadas à situação laboral e o cenário atual da pandemia de Covid-19. Também temos o projeto Pandemia nas Prisões, monitoramento e aquisição de recursos para enfrentamento da Covid-19 na cadeia pública de Barra do Garças e centro de detenção provisória de Pontes e Lacerda. Esse projeto de extensão tem por objetivo captar recursos para aquisição de máscaras, produtos de higiene para os reeducandos, além de monitorar semanalmente e construir uma base de dados sobre a situação sanitária dos estabelecimentos prisionais. E por fim, nós temos o projeto Saber Direito à Saúde, que é um projeto de extensão de edição, orientedéstico e engrensação das pessoas Olá! Meu... Bruna? 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 Olá, meu nome é Antônia Guieda Delfino Viana, professora do curso de Geografia do Campos Universitário do Araguaia e estou aqui para falar para vocês um pouco do nosso curso. Atualmente eu estou na função de coordenadora e vou passar para vocês alguns elementos que fazem para o que vocês conhecem. O nosso curso foi criado pela Resolução Civil 4, de 2008, e reconhecido pela portaria 327, de 2003, do MEC. Me desculpe, você falou que não ia passar agora? Isso, exatamente. Na verdade, a gente não vai passar o vídeo, não. Eu e o Jorge fizemos uma apresentação de slide para fazer aqui. E se você puder parar o compartilhamento, a gente pode começar a nossa apresentação. Beleza. Ok? Ok. Então, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Tranquilo, Bruno. Tranquilo. Está aparecendo os slides? Sim, está sim. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Bruno, sou professor da área de Educação e Ensino de Geografia da UFMT aqui do Campos do Araguaia. Eu e o Vicente Jorge vamos falar um pouquinho do nosso curso, fazer uma pequena apresentação aí para o pessoal que está acompanhando a gente, de qual é o funcionamento do nosso curso, qual é a sistemática do nosso curso, para que o pessoal que está assistindo a gente, que possa estar interessado no nosso curso, possa compreender um pouquinho mais da área de atuação e algumas informações dentro da geografia. Ok? Então, para começar, a gente vai falar do curso de Geografia do Araguaia. É um curso que teve início, né? Então, ele começou a ser disponibilizado para os estudantes desde o ano de 2010. É um curso que tem aí um pouquinho mais de 10 anos, vai completar 11 anos agora, né? É um curso na modalidade de licenciatura. Então, lembrando a todos que nós temos os cursos de licenciatura que são voltados para o ensino escolar, né? Então, para a gente atuar na área da educação, do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, esse é o direcionamento do nosso curso, ele forma licenciados em Geografia. As aulas do nosso curso são aulas noturnas, então a unidade em que o nosso curso é administrado é a unidade de Barra do Garças e as aulas, elas são geralmente entre as 7, 7 e 15 da noite, até mais ou menos umas 10 e meia da noite, todos os dias de segunda a sexta-feira. O tempo de integralização do nosso curso é de 4 a 6 anos, então a expectativa nossa é de que os nossos alunos demorem aí de 8 a 10 ou 12 semestres para poder concluir o curso e sair licenciados em Geografia. E além das atividades de ensino, que são efetivamente as aulas que os nossos alunos eles vão ter com os professores do curso, professores efetivos e contratados, a gente também tem uma série de outras atividades extra-ensino, que são as atividades de pesquisa e extensão. Lembrando que as atividades de pesquisa, elas são ligadas à pesquisa mesmo, de algum tema, com algum professor, orientado por algum professor, e as atividades de extensão são aquelas atividades que a universidade oferece para a comunidade como um todo, né? Então a gente, além das atividades de ensino, também tem essas outras duas modalidades de atividades dentro do nosso curso e da nossa universidade como um todo. Falar um pouquinho para vocês, para o pessoal que está pensando em entrar na Geografia, ou que está considerando a Geografia como um curso superior, algumas características que a gente considera que são bastante importantes de falar da Geografia. A Geografia, ela é considerada como uma ciência, que é uma ciência de síntese. O que seria, então, uma ciência de síntese, né? Seria um campo do conhecimento que engloba diversos outros campos do conhecimento e que tem um grande diálogo com os outros cursos, tanto do nosso instituto, ICHS, quanto da nossa universidade como um todo, né? Então algumas partes da Geografia, elas se aproximam mais do campo das ciências sociais, então elas fazem uma grande interface com o pessoal do jornalismo, com o pessoal do direito, né? Que trabalha com as questões jurídicas, o pessoal do jornalismo com as questões das atualidades, e algumas disciplinas da Geografia, do curso superior da Geografia, eles se aproximam mais dessas ciências sociais. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com a Geografia Urbana, a disciplina de Geografia Política, de Geopolítica, de Geografia Agrária, ela faz uma interface com essa área das ciências sociais. Além disso, a gente tem uma outra parte da Geografia, que ela é mais ligada ao campo das ciências naturais, aí tanto as ciências biológicas quanto as ciências exatas. Então, por exemplo, as disciplinas de Geologia, Hidrogeografia, Climatologia, né? Pedologia, Análise Ambiental, Planejamento Ambiental, são algumas áreas da Geografia que são mais próximas, né? Dessas ciências ambientais, das ciências exatas e biológicas também. Além disso, a gente tem alguns componentes da Geografia que são mais ligados à área da Tecnologia, como, por exemplo, as áreas de Cartografia e de Sensoriamento Remoto, e também algumas disciplinas que estão ligadas à área da Educação. Então, fazem uma interface com a Pedagogia. Então, são as disciplinas de Didática, as disciplinas de Estádio. Como a gente pode perceber aqui, a pessoa que vai fazer a Geografia, ela não tem que ter muita afinidade com todas essas áreas, mas ela tem que ter alguma afinidade com essas áreas. E o que acaba acontecendo é que o perfil do nosso estudante é um perfil bastante diverso. A gente vai ter alguns alunos que vão ser mais afins de uma área e outros que são mais afins de outras áreas, ok? Também é importante a gente falar um pouco do perfil de atuação que sai do nosso curso. Então, aonde que os nossos alunos, depois de formados, eles vão atuar. A principal atuação desse profissional e desses alunos é como professor do ensino básico. Então, como professor do ensino fundamental e médio da área da Geografia. Então, desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Mas essa não é a única atuação dos nossos egressos aí, né? Então, algumas outras atuações que os nossos alunos podem trabalhar e podem estar atuando também é em órgãos públicos. Então, por exemplo, quando a gente tem alguns profissionais que trabalham no planejamento urbano ou no planejamento ambiental junto a prefeituras e organizações, né? IBAMA, INCRA, enfim, uma série de entidades governamentais que trabalham, que o geógrafo pode atuar. Além disso, o geógrafo, licenciado em Geografia, pode atuar também em empresas e organizações diversas, né? Então, desde ONGs até empresas de consultaria ambiental, também no planejamento e execução de rotas turísticas, turismo de aventura. Então, tudo isso, o geógrafo, o profissional da geografia, também pode atuar. Também na atuação no mercado do ensino editorial. Então, além de dar aula, o professor de geografia, o licenciado de geografia, ele pode também desenvolver material didático para ser ministrado dentro do ambiente de ensino e também dentro da carreira acadêmica. Então, o profissional, ele pode sair do nosso ensino superior e ingressar também no mestrado e no doutorado e depois também ser como nós aqui, professores universitários também, ok? Esse é um pouquinho do que eu ia falar sobre essas questões da geografia. Eu vou passar agora a palavra para o aluno Jorge, que vai falar um pouquinho também da dinâmica do nosso curso, ok? Jorge, é contigo aí. Bom, pessoal, boa tarde. Dando continuidade, como o professor Bruno destacou, eu vou estar falando um pouco sobre as aulas de campo. Pode passar, Bruno? Bem, pessoal, as aulas de campo, ela é uma marca registrada aí da geografia. Nós fazemos bastante aulas de campo. O nosso curso já fez mais de centenas de aulas de campo. Geralmente, em um semestre, nós fazemos mais de uma aula. E essas aulas, elas são oportunidades em que nós, acadêmicos, podemos descobrir novos ambientes fora da sala de aula. Então, nós vamos ver o que nós tivemos acesso na teoria em sala de aula, nós vamos a campo poder analisar mais profundamente esse fenômeno, esse acontecimento que a gente viu em sala de aula. E durante esse campo, como eu falei, nós podemos observar e fazer registros de imagens, de vídeos, entrevistas. Tem aulas de campo que nós também podemos entrevistar a comunidade e também fazer a coleta de materiais, né? Materiais geológicos. Então, as aulas de campo, elas são extremamente ricas para a geografia. Não tem como nós falarmos de um geógrafo sem a aula de campo. Ela é muito importante para a nossa aprendizagem, para a nossa atuação. É massa pontuar, pessoal, que nós também temos um auxílio à aula de campo. E esse auxílio, ele é ofertado especialmente quando nós vamos passar mais de um dia em outro município que não seja Barra do Garco. E aí nós ganhamos esse auxílio. Ajuda bastante nós com as questões de despesa. Pode passar. E aí eu vou estar apresentando para vocês algumas, né, das aulas de campo que nós já fizemos ao longo do curso. São vários, como eu falei. Aqui nós temos uma visita à cooperativa de produtores de algodão, a Unipotum. Foi uma aula de campo extremamente rica. Na disciplina de geografia econômica, nós somos para o município de Cimavera do Leste. A Unipotum não foi a única empresa que nós visitamos. Ela foi uma das atividades, né? Nós tivemos palestras com a secretária de desenvolvimento econômico do município. Entendemos mais da dinâmica econômica de Cimavera do Leste. Também tivemos palestras com os colaboradores da Amarge. E aí, como eu falei, né, tivemos uma visita na Unipotum, onde nós pudemos ver todo esse processo, né, entender o que é a Unipotum, com o que ela trabalha, especialmente essa questão do algodão, da produção do algodão no Mato Grosso. Aqui tem uma aula de campo com a turma de 2016, na PCH Rio Manso, em Chapado de Guimarães. As fotos, elas já falam por si mesmo, né, pessoal? Vocês podem ver, todo mundo aí bastante alegre. Não tem aula de campo triste. A gente adora um campo. Então, é bastante interessante. Aqui, outra imagem, né, o campo de biogeografia em Ineiros. Se não me engano, esse campo foi em 2019, com a professora Glaucia, né, mais uma vez, as fotos do campo. Outro campo, né, foi na vereda Vale do Sonho, no Vale do Sonho. Nós também visitamos a Serra do Vontador. Esse campo, ele foi na disciplina de Alimentos e Geologia. Foi um dia de campo, bastante intenso. Nós visitamos diferentes localidades ali na redondeza da Serra do Vontador. Foi bastante proveitoso. Outro campo, né, é na Estação Meteorológica de Aragarças, Goiás. Esse campo, ele fica bem marcado para nós, fazendo geografia aqui no Araguai. Nós aprendemos muito nesse curso. Nós pudemos aprender um pouco mais sobre os equipamentos, né, que são voltados mais para esse campo da meteorologia. E foi bem interessante. Bom, dando continuidade, a gente tem o Planetário aqui da UFMT, né. Pode passar, Bruno. Ele é chamado, né, Centro de Vivência Científico e Cultural da UFMT Araguaia. Ele foi inaugurado em 2013. E ele é o primeiro planetário do Brasil a ter a forma de um disco voador. Bem característico com a nossa região, né, pessoal. Ele tem capacidade para receber 50 pessoas. Ele é um espaço bastante interessante que a gente pode receber, né, a comunidade externa, alunos da educação básica. O Planetário, esse Planetário, ele é o único aqui do Vale do Araguaia, tá? E ele, além de prestar consultas de fenômenos astronômicos, né, onde não só nós, acadêmicos, podemos aprender sobre eclipses, chuvas de meteoros, alinhamentos planetários, onde diversos conteúdos e temas da astronomia, ele também está aberto para receber a comunidade externa, as escolas. E, como eu falei, o maior objetivo do Planetário é a divulgação da astronomia. E, por isso, o curso de Geografia, ele já desenvolveu bastante atividades relacionadas à produção de material didático, né, que, lógico, esteja voltado à astronomia, aqui nesse caso. Já fizemos diversas oficinas aí no Planetário. E, em breve, nós esperamos estar de portas abertas com o Planetário. Aqui é só para vocês terem uma visualização melhor de como ele é dentro, né, ele é surreal, pessoal. Quando nós entramos no Planetário, nós temos uma visualização bastante interessante, é muito rica a experiência que nós temos lá. Bom, pessoal, o nosso curso, né, na avaliação do MEC, nós temos conceito 4, que é uma nota muito boa. e eu só queria destacar isso mesmo com vocês. Bom, nós também, né, o curso, ele realiza diversos eventos, né, e oficinas. Essas oficinas, boa parte de nós fazem parte desses eventos. Aqui nós temos uma oficina que trabalhou a questão de realidade aumentada, destacando conteúdos da cartografia, da astronomia. Essa oficina, ela aconteceu no evento de comemoração de 10 anos do curso de geografia. Pode passar, Bruno? E aí tem algumas imagens, né, das atividades que foram feitas, trabalhando realidade aumentada. O pessoal gostou bastante, o curso de geografia nos últimos anos vem avançando muito em questão de inovação, inovação no ensino, inovação na pesquisa e também na extensão. Mais algumas imagens. E é isso, pessoal. Está aqui o nosso contato. E nós só temos que agradecer muito pela atenção e se tem a vontade para fazer perguntas. E é isso. Obrigado, pessoal. O curso de geografia está esperando por vocês. Obrigado, Bruna. Oi, de nada. Agora eu posso rodar o curso de jornalismo? Pode, Bruna. Mas aí o vídeo é bem curtinho. Depois eu queria falar umas coisas depois do vídeo, tá bom? Beleza. Obrigado. O curso de jornalismo da UFMT Campos Araguaia foi criado em 2008 e desde então vem evoluindo e assumindo novas dimensões, acompanhando os desafios da sociedade, que cada vez mais necessita de informações em suas diferentes linguagens. Atualmente, o curso recebe cerca de 50 estudantes por ano, vindos de diversas regiões do Brasil. O curso possui um quadro de professores formado, em sua maioria, por doutores em diferentes campos da comunicação. Ao todo, são oito professores efetivos, dois professores substitutos e dois servidores técnicos. O número de alunos vem crescendo a cada ano e hoje nossa comunidade conta com cerca de 150 estudantes matriculados e quase 500 egressos. Nossa estrutura física é composta por salas amplas e climatizadas, além dos laboratórios, onde os estudantes realizam os trabalhos práticos do curso. Ao ingressar neste universo, o aluno também passa a ter acesso a uma ampla estrutura da UFMT, que conta com biblioteca, restaurante universitário, auditório e espaço de convivências. Além das disciplinas específicas para cada área do jornalismo, os alunos também desenvolvem e participam ativamente de projetos de pesquisa e extensão, que são oferecidos durante todo o período da graduação. Nosso objetivo é formar profissionais capazes de atuar jornalisticamente em diferentes meios e plataformas de comunicação. Sua atuação é pautada na competência técnica, ética, estética, reflexiva e no constante desafio de apresentar informações relevantes para toda a sociedade. O jornalismo pode, então, ser compreendido como uma prática humana e profissional que se empenha para disponibilizar informação de relevância pública de forma acessível, mas fundamentalmente comprometida com a busca da verdade, da democracia, da liberdade e da justiça social. O jornalista é habilitado para exercer funções nas redações e departamentos de empresas de comunicação do ramo editorial, radiofônico, televisivo, além das novas plataformas baseadas no ambiente da internet. Atua como repórter, redator, revisor, editor, colunista, cronista, diagramador, designer e nos departamentos de comunicação de organização de todos os segmentos públicos e privados. Como podemos ver, a formação universitária do jornalista garante a esse profissional conhecimentos teóricos, práticos e éticos para o desenvolvimento da importante função do repasse das informações à sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais das nossas atividades e ingressarem nessa desafiadora profissão. Visite nossa página na internet e siga as nossas redes sociais. Obrigado, Bruna. Então, é para vocês que estão aí do outro lado da tela. É um prazer estar aqui apresentando um pouco do nosso curso. Isso, na verdade, é um pequeno recorte, acho que mais que sintetiza muito daquilo que o curso é, daquilo que o curso pensa em ser. Então, e nós optamos aqui por utilizar essa ferramenta, essa ferramenta audiovisual, que é uma ferramenta que nós temos bastante utilizado no meio de comunicação, especialmente no jornalismo. Então, nós optamos por usar uma ferramenta profissional para fazer esse comunicado a vocês que estão aí do outro lado. E também fica um convite para vocês conhecerem aqui o nosso curso de forma bastante sintética. Nós falamos ali das atribuições do jornalista. Então, é uma profissão que, ultimamente, tem se mostrado extremamente relevante, justamente porque é um canal onde a sociedade, de forma geral, tem acesso à informação. Então, imagine vocês, nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo, se não tivesse os profissionais jornalistas nos informando cotidianamente sobre os fatos de forma apurada, de forma mais aprofundada, mostrando os diversos ângulos de visão de um determinado fato. Então, a gente destaca a importância social dessa profissão que, cada vez mais, passa por mudanças. Então, hoje, a gente tem todo um cenário de digitalização, a gente tem todo um cenário comunicacional que atinge os diferentes setores da sociedade. E, nesse meio, na busca da informação, na construção da informação, na apuração da informação, na reportagem dos fatos e também na produção de notícias sobre os fatos, está o profissional jornalista. Esse curso, ele tem a duração de quatro anos, né? E os alunos, durante o percurso, eles passam por disciplinas, que são disciplinas conceituais, teóricas, mas também disciplinas práticas. Então, aqui no nosso campus Araguaia, nós tivemos uma alteração da matriz curricular do nosso curso e essa alteração, ela visava justamente isso, né? Quer dizer, a gente tem uma estrutura de curso que permite o aluno estudar um determinado fenômeno social do ponto de vista teórico, mas também, a partir das disciplinas laboratoriais, desenvolver produtos jornalísticos nas mais diferentes linguagens, né? Abordando esses fatos. Então, isso torna o curso um aprendizado teórico prático e que, na verdade, no final de quatro anos, quando o aluno consegue cumprir o fluxo curricular de forma adequada, ele se forma. Então, nessa profissão, é que a gente brinca que é uma das profissões mais importantes, né? É uma profissão extremamente relevante e que, nesses dois últimos anos, a gente tem visto o quão importante é essa profissão. Nós também desenvolvemos projetos de extensão, né? Então, aqui a gente tem algumas agências de comunicação, por exemplo, o FOCAIA, que é um projeto de extensão no qual os alunos produzem notícias e reportagens sobre fatos ligados à universidade, divulgação científica, e essas informações são distribuídas, disponibilizadas para toda a sociedade, tanto a comunidade universitária quanto a comunidade externa, né? Também temos outros projetos de extensão mais ligados, a área da produção audiovisual, temos o núcleo de produção digital aqui, temos projetos de pesquisas também diversos que os alunos podem e devem, né? A gente fala, podem e devem participar para o seu processo formativo, né? E aqui hoje a gente tem o prazer de ter uma aluna, a Késia, que está aqui, ela é no sexto semestre e vai compartilhar essas impressões do curso com a gente, né? Então, de forma bastante resumida, o curso, ele tem essa estrutura, né? Nós temos disciplinas teóricas, disciplinas práticas, disciplinas laboratoriais, então é um curso bastante... ...para o estudante enquanto cidadão, mas também enquanto profissional crítico, que consegue olhar para a sociedade, produzir uma reflexão sobre os fatos, né? E reportar esses fatos ao restante da comunidade. Então, essa é uma das principais atribuições do jornalismo, como a gente pôde ver de forma bastante sintética no vídeo que a gente acabou de apresentar para vocês. Eu compartilho, né? Para não tomar muito tempo, compartilho a minha fala com a Késia, que é, como eu disse, estudante do sexto semestre de jornalismo. Késia, por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Késia Santos, como o professor falou, eu estou no sexto período e vou falar um pouquinho sobre a vivência do curso. O curso, ele conta com profissionais, né? Dicentes, docentes e técnicos. É uma equipe muito bem preparada, que tem nos orientado ao longo desse tempo, na pesquisa e na produção. E o curso é voltado para uma formação profissional, mas também para uma formação humana. É algo que eu sempre destaco nesse curso, porque é algo muito visível, né? Essa formação humana de respeito, a democracia, as pessoas principalmente. Então, é algo assim que tem... Eu tenho sido muito contemplada com esse curso. Eu entrei meio sem saber o que fazer e lá eu tive a oportunidade de ver as várias áreas, né? Que o jornalismo nos oferece. Como foi mostrado no vídeo, existem várias áreas de atuação e durante a graduação a gente vai experimentando um pouco de cada campo e desenvolvendo projetos e trabalhos no ensino, na aprendizagem, na pesquisa. Então, é um curso completo que nos dá a base para seguirmos e para sermos, desenvolvermos, né? Nos desenvolvermos profissionalmente aí no mercado de trabalho. Então, estou perto de terminar. Sou muito grata a essa oportunidade, né? De estar nesse campo e de estar com os professores e com o curso, né? E conseguir produzir. E daqui a dois semestres me formar e aí sair muito bem equipada. É isso que eu penso. E é isso. Obrigada. Ok, acho que é isso, Bruna. Beleza. Agora nós abrimos o espaço para roda de conversa, se o pessoal tiver alguma pergunta, algum comentário. Você rodou o curso de letras? Ah, verdade. Foi jornalismo, né? Me desculpe. O curso de letras está aqui aberto, inclusive. E aí Bruno, a sua tela não está sendo compartilhada. A gente não está tendo acesso ao vídeo. O curso de letras, atualmente, ele conta com uma entrada de 49 vagas, de acordo com a portaria, 690 de 25 de setembro de 2015. Foi publicada no Douro. pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior. Nesse conjunto de disciplinas que são oferecidas no curso, nós temos aí 43 disciplinas e, dentre elas, 20 são de 80 horas, 5 de 64, totalizando 2.560 horas de disciplinas obrigatórias, mais 400 horas de estágio curricular supervisionado, mais 200 horas de atividades teórico-práticas e 192 horas de disciplinas optativas. Então, nós temos um total do curso de letras com 3.352 horas que são distribuídas em 209,5 créditos e que, além disso, ainda contempla, ainda vai contemplar 400 horas de práticas como componentes curriculares. O turno de funcionamento do curso é o turno noturno, o período de integralização, que é um período mínimo e máximo para que o aluno, para que o decente possa terminar o curso. Então, ele tem aí de 8 semestres, com um tempo máximo de 12 semestres para ele finalizar o curso. O objetivo do curso, ele é principalmente preparar profissionais habilitados para exercício da docência com prioridade nas etapas da educação básica. E nós temos aí o curso de letras que não vai atender não somente a estudantes da nossa região. Ele vai atender a todas, a todos aqueles que fizeram o Enem, que são provenientes de várias cidades de todo o país. Qual seria, então, o mercado de trabalho para o curso de letras? Seria apenas trabalhar com a docência? Não. Nós temos aí pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, secretários, assessores culturais, dentre tantas outras atividades que podem ser usufruídas para quem termina esse curso. Aí nós temos o contato da coordenação, que é coordenação, sem os acentos, né, ponto letras, arroba e arrui, ponto com.br. Muito obrigada. Olá, meu nome é Lidiane, eu sou acadêmica do sétimo período do curso de letras da UFMT. E estou aqui para falar um pouco com você sobre o que é ser professor de língua portuguesa formado dentro do curso de letras da UFMT. Quando se é acadêmico do curso de letras da UFMT, aprende-se que a profissão de professor de língua portuguesa pode ser interessante. De fato, admiramos tanto os nossos professores dentro do curso que queremos ser iguais a eles. E é verdade, sim, que ser professor de língua portuguesa tem muitas vantagens. A instituição UFMT traz o curso de letras e literatura não só como caráter formador da língua portuguesa tradicional, como se pensa. Podemos, de fato, dizer que é muito mais que isso. Ele tem um compromisso com uma missão importante para todos aqueles a quem nós iremos ensinar no futuro. Já que valoriza nossa nação, nosso povo, em meio a tantas outras. Um professor de língua portuguesa participa efetivamente da construção de todas as outras profissões. Por isso, ensinar língua portuguesa é uma das mais belas formas de honrar nossa língua, nosso povo e nossa cultura. O curso de letras da UFMT é um divisor de águas no que se refere ao ensino de língua portuguesa. Pois prepara, de fato, o acadêmico para esta profissão, para fazer a diferença. Então, vem para o curso de letras, vem para a UFMT, você não vai se arrepender. Bruna, tem uns minutinhos para falar ainda sobre o curso de letras? Oi, tem sim. Pode falar à vontade. Então, dá. Eu sou professora Maria Claudino, sou coordenadora em exercício do curso de letras. mas a professora Geralda, que é a coordenadora, ela já gravou o vídeo, já falou bastante sobre o curso. Eu gostaria só de passar a palavra para a nossa discente, Thais Rayana, que está aqui também hoje, para falar um pouco sobre o curso, como aluna, como participante de projetos de extensão, como participante do programa de residência pedagógica. Gostaria que a Thais falasse um pouquinho. Pode falar, Thais? Sim, professora. Bom, boa tarde. Meu nome é Thais Rayana, sou, como professora disse, acadêmica do curso de letras. Estou no sexto período e letras foi minha primeira opção. Então, quando eu entrei, não tinha muita perspectiva de como seria essa etapa da minha vida, não sabia o que esperava por mim. Mas, ao entrar no curso, eu tive outra visão. Ele me proporcionou muitas experiências. Desde o início, sempre teve muitos eventos. Então, eu sempre procurei participar dos eventos como ouvinte, participei muito também como monitora. E foi um prazer também participar do projeto de extensão, a leitura da literatura infantil-juvenil, a compreensão do humano, juntamente com a professora Claudino e a professora Ana Maria. Mesmo em tempos de pandemia, juntas, fomos vencendo as etapas, trabalhando as possibilidades. Então, o curso tem muito a oferecer para a gente. Então, ele contribui de inúmeras formas. Outra maneira que me incentivou, que vem acrescentando valores para mim, é ter participado do PIBID, que a partir da experiência vivenciada como PIBIDiana, oportunizou muito o saber de conseguir fazer publicação de artigo. Então, o curso traz muita oportunidade para a gente. Atualmente, eu sou residente do PRP e ambas as experiências como PIBIDiana e residente, apesar das dificuldades, dos obstáculos vivenciados, evidenciados que o professor passa dentro de sala de aula, transmitir o conhecimento, experienciá-la como PIBIDiana e residente é revigorante, porque esse preparo antes do estágio, antes do ingresso na profissão é primordial, porque prepara a gente para estar em sala de aula antes do primeiro contato com o aluno, com o professor regente da sala. Então, eu afirmo que é visível que o curso de letras amplia o nosso conhecimento de mundo, do universo, ele nos transforma. E um dos aspectos que mais me chama a atenção no curso, que me agrada, é a relação entre professor e aluno, que o corpo docente são pessoas recíprocas, acolhedoras. Então, esse contato não permeia só no ambiente acadêmico, só estritamente na sala. Ele vai além dos muros da faculdade, ele chega ao convívio social. Então, são pessoas que acolhem a gente a todo momento, seja no problema dentro de sala de aula, com a disciplina ou pessoal. Então, letras é um curso de grupo, família, é um curso acolhedor, e eu convido vocês para estar conhecendo o curso juntamente conosco. Muito obrigada. Agora nós temos meia hora, mais ou menos, para roda de conversa, para conversar sobre o curso, dúvidas que o pessoal tiver. Então, eu tenho uma proposta, Bruna, para a gente seguir até aqui, já que a gente tem o tempo ainda, de repente que cada representante de curso fale um pouco mais de destaque, alguma característica do seu curso. Eu estou acompanhando o chat aqui, Bruna, e até onde eu sei ir aqui, não sei se chegou para você, mas para mim não tem nenhuma pergunta aqui no chat do evento. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode aproveitar o espaço, porque o vídeo vai ficar depois, as pessoas podem ouvir, consultar, eu acho que de repente, talvez dá uma passada mais geral, voltando aí pelo curso de direito, começando pelo curso de direito, e depois a gente faz essa passada geral, destacando aqueles aspectos que, por um motivo ou outro, não foram destacados nos materiais até então apresentados. Perfeito, maravilhoso, professor. Aí, de repente, a gente podia começar pelo direito? O que vocês acham, professorada? Estão me vendo? Estamos, professor. Então, eu agradeço a oportunidade de nós apresentarmos o curso de direito para toda a comunidade. Nós gostaríamos de finalizar a nossa exposição, então, falando que o curso de direito, nessa década de existência no campus universitário do Araguaia, tem formado alunos aí para atuarem nas mais variadas frentes, seja da advocacia, seja a preparação para os concursos públicos, seja preparando-os para ingresso nas pós-graduações estricto-senso, e o curso de direito também, ao longo dessa década, sempre teve o compromisso social de atuar junto à prestação de serviços de assistência judiciária gratuita por meio do núcleo de práticas jurídicas a toda a população hipossuficiente, vulnerável da região do Araguaia. O curso de direito sempre esteve comprometido com realização de pesquisas científicas que difundam, que tragam contribuições para o desenvolvimento da região do Araguaia. Os projetos de extensão nessa mesma esteira também existem ao longo dessa década, justamente para aproximar a universidade da comunidade local, e eu gostaria, então, ainda no meu tempo, de repassar a palavra ao Vicente Gustavo, que poderá finalizar, falando um pouquinho aí do nosso curso de direito. Obrigado, professor Ada. Vocês me escutam bem? Bem, tranquilo. Obrigado, professor Gilson. Bom, agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje nessa roda de conversa, apresentando um pouquinho da nossa UFMT. Bom, imporo algumas palavras do professor Ada, até compartilhando que eu já tive há oportunidades de fazer parte até de um projeto de extensão que é coordenado por ele, que é o Saber Direito, Ações Cidadãs em Barra do Garças, onde nós sempre primávamos por facilitar o acesso ao direito, as pessoas terem convicção e plenitude do que elas têm direito de fazer, porque, às vezes, o nosso Poder Judiciário, da forma como ele é constituído, ele pode ser um pouco excludente pela sua linguagem, pelo seu protocolo, e eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto na época que a professora Larissa ainda estava conosco aqui no Campos Araguaia, hoje em Cuiabá, e a gente levava o direito para as escolas, levava o direito para as comunidades, e eu acho isso um ponto a ser ressaltado aqui hoje, de como os nossos cursos aqui no Campos Araguaia, eles têm uma interação muito forte com a sociedade, todos os nossos quatro cursos de CHS sempre estão envolvidos com causas sociais, sempre em parceria com a sociedade barra garcense, não só de Barra do Garças, mas como do Pontal e Aragarças, nós somos, para quem não conhece a região, nós somos três cidades divididas apenas por duas pontes, então aqui a gente tem uma experiência única, e também agora, no curso, falando agora um pouco da questão dos alunos do curso de Direito, nós hoje temos uma representação muito forte dentro do campus, sempre privando pela luta da defesa dos direitos dos estudantes aqui no nosso campus, a nível de Universidade Federal de Mato Grosso, eu tive a oportunidade de estar à frente nesses últimos dois anos, hoje esses cargos são ocupados por outros alunos também, mas o Direito, ele tem um protagonismo muito grande em reivindicação de pautas salutares para a nossa categoria estudantil aqui no Araguaia, então eu falo que o curso de Direito, para mim e para vários colegas meus, não foi apenas uma escola de normas jurídicas, de jurisprudência, de lei, de doutrina, mas foi uma escola política, uma escola de consciência, uma escola da vida e a universidade, ela permite essa experiência importantíssima e ímpar na nossa vida, que é abrir as portas de um futuro diferente, de um futuro consciente e sempre pensando na coletividade, na função da universidade dentro da sociedade. então eu concluo a minha fala em relação ao curso de Direito e em relação a nós alunos e agradeço novamente pela oportunidade e nós estamos ansiosos por recebê-los aqui no campus do Araguaia. Um abraço a todos e a todas. Posso falar pela geografia? Então, como os colegas estavam aí falando, a gente vai fazer uma pequena complementação. Eu acho que, como o Gustavo falou, que nós estamos localizados aqui numa região geográfica ou num espaço geográfico muito particular, que é uma região de fronteira entre o Mato Grosso e Goiás, na região centro-oeste brasileira, do interior. Então, a gente tem uma série de características espaciais aqui na região do Araguaia que são o espaço geográfico é o objeto de estudo do geógrafo. Então, o Jorge estava falando aqui dos trabalhos de campo e eu acho que, para além dos trabalhos de campo, que a gente vai e visita outras coisas em outros locais, o trabalho de campo do geógrafo é em todo lugar em que o ser humano está, em que o ser humano está em atuação e que o ser humano está interferindo e tem algum tipo de relação com a natureza. E eu acho que a grande potencial da geografia e uma das grandes características da geografia é a capacidade de realizar a interface. Então, tanto com os nossos cursos irmãos aqui do ICHS, então o pessoal do jornalismo que trabalha essa coisa de informar das atualidades e o geógrafo ele também tem interesse nisso, então ele consegue conversar ou consegue ter uma interface com o pessoal do jornalismo nesse sentido, como com o pessoal do direito atuando na questão dos conflitos, das diferenças sociais, das diferentes classes de tudo que permeia a questão dos direitos e dos nossos deveres enquanto cidadãos, a geografia também tem interesse ali, então nós também temos uma interface e um diálogo com o pessoal do direito, também com o pessoal da letra, tanto na parte de quando a gente fala da literatura, do regionalismo, das diferenças regionais da literatura e de como a geografia interfere nessas produções literárias ou mesmo quando a gente fala de linguagem, há letras que sempre estão interessadas na questão da linguagem e a geografia por trabalhar com a questão da linguagem cartográfica também tem em alguma medida uma parceria ou uma interface com o pessoal da letras e não só com os outros cursos do ICDS, quando a gente fala dos outros cursos aqui da nossa universidade, então o pessoal da biologia, o pessoal das engenharias, engenharia civil, a engenharia agronômica e outros diversos cursos, a licenciatura também da sociologia, história, tudo isso também tem uma interface com a geografia, então eu acho que esse é o grande potencial da geografia e essa é a grande capacidade nossa, e para além da formação profissional, eu costumo dizer que a geografia ela também forma a gente enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas críticas, então mesmo que você não gosto de trabalhar em sala de aula, licenciatura não é para mim, não é só por conta disso, eu acho que a gente enquanto diversidade pública, é claro que a gente tem interesse em formar profissionalmente as pessoas, mas além de formar profissionalmente as pessoas, a gente quer disponibilizar o conhecimento para o maior número de pessoas possível, então eu acho que a geografia ela tem uma capacidade de colocar a gente em contato com a nossa realidade e de fazer perguntas sobre essa realidade e de investigar essa realidade também, então eu acho que essa é uma grande potencialidade do nosso curso, além disso, a gente também tem as práticas pedagógicas dentro dos estágios, a gente costuma atuar na sala de aula em práticas também, então eu acho que essas são algumas capacidades e algumas potencialidades que a geografia tem para oferecer para a nossa sociedade. Jorge, quer falar um pouquinho também sobre algumas questões do nosso curso para a gente finalizar a parte da geografia? Eu queria falar sim, pessoal, bom, o nosso curso ele também conta com residência pedagógica, nós temos diversos projetos de extensão, esses projetos eles abrem um leque de possibilidades para os alunos, tem projetos voltados mais para o campo físico, para a geografia física, para a geografia humana, para a parte do ensino, produção de material didático, realidade escolar, questões de currículo escolar e sobre, é importante destacar também as ações do PIBID da geografia, especialmente agora na vigência da pandemia, o PIBID, de geografia, o que ele se reinventou, já que até então, antes da pandemia, ninguém sabia como seria um PIBID nesse formato remoto, de aulas remotas, então o PIBID que hoje está sob orientação da professora doutora Antonieta Delphino, como eu falei, se reinventou, as ações do PIBID estão sendo extremamente construtivas, trazendo bastante resultado para a educação básica, nós estamos trabalhando de uma forma inovadora, aproveitando o que as tecnologias fornecem para formar esses alunos, como eu falei, nessa questão da pandemia, então o PIBID, ele vem estreitando esses lados que nós temos da universidade, do acadêmico com a realidade escolar em sala de aula, então nós produzimos material didático, termos reuniões, entendemos mais dessa realidade dos alunos, da escola em que o projeto, o subprojeto está inserido, então há contribuições principalmente, a residência pedagógica também segue esse movimento, lógico que tem uma trabalha de uma perspectiva um pouco diferente, mas acompanha essa questão da escola, as contribuições que esses dois projetos estão gerando, não só para os alunos da rede básica, mas para os acadêmicos, especialmente agora durante a pandemia, é uma experiência única, já que nós estamos tendo esse contato de como nós podemos atuar, de como nós vamos produzir material didático, de como nós podemos programar uma aula, fazer um planejamento de uma aula nesse período excepcional que a gente não esperava, então vem exigindo muito de nós, lógico, mais, vem agregando muito conhecimento. E sobre a questão dos alunos da geografia, nós temos um público bastante diverso, bastante receptivo, quando eu entrei na universidade eu fui muito bem recebido pelos meus veteranos, e eu tenho certeza que os que virão também serão muito bem recebidos, acolhidos por nós que estamos aqui na universidade hoje. então o curso de geografia está aberto para vocês, para agregar muito na vida de vocês, pessoal. E é isso. Gilson, seu microfone está mudo. Obrigado, obrigado, Bruno. Então, Bruno, concordando com você e com os demais colegas, acho que destacar essa questão que nós temos em comum em todos esses cursos, que é essa formação humana. não é à toa que nós estamos no Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Então, para além dos profissionais que nós formamos, cada um dentro das suas áreas específicas, dentro das suas singularidades, nós também temos essa preocupação da formação cidadã, da formação para a democracia, da formação para a solidariedade humana, principalmente quando a gente pensa nessa conjuntura que a gente está vivendo, uma conjuntura política que tem perseguido sumariamente determinados setores sociais e quão importante o profissional da área de humanas se apresenta nesse contexto. Quão importante então é o professor que está lá na escola formando as crianças, formando os jovens, formando os adultos, é o operador das leis que vão garantir que a nossa constituição seja aplicada, dentre outras coisas, obviamente, e também o jornalista profissional, que vai de alguma forma, como a gente já disse ali, apresentar para a sociedade as informações de forma, as informações relevantes de forma apurada, dentro desse cenário de fake news que a gente está passando. Então, eu costumo dizer que a nossa profissão está passando por um grande desafio, porque se por um lado a gente tem a facilitação da comunicação entre as pessoas, pelo avanço tecnológico, as mídias sociais, a digitalização, por outro, a gente tem uma disseminação de informações falsas, informações falsas que no contexto no qual a gente está passando, quantas vidas foram perdidas em decorrência dessas informações falsas. Então, a gente entende que é uma batalha sim, e cada vez mais os profissionais da área de ciências humanas aqui, que esses cursos representam em certa medida, são relevantes para o cenário que a gente quer e para a sociedade que a gente quer construir para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Então, ressaltar mais uma vez o convite a todos que estão nos ouvindo para conhecer um pouco mais de cada um dos cursos. Aqui nós temos na universidade os sites de cada um dos cursos onde é possível acessar outras informações, as disciplinas específicas de cada uma das áreas. Então, eu acho que isso é esse recado que eu queria dar aqui em relação ao jornalismo. Não sei se a Keza quer falar mais alguma coisa. Professora Maria Claudina, então, quer finalizar? Keza, quer dar um último recado aí? A gente passa para a Claudina, pode ser? Pode sim. Só queria destacar que o jornalismo é um curso que está em contato com a atualidade, então, para quem deseja ingressar nessa jornada, conselhos estarem sempre ligados na questão da informação, o curso nos prepara para informar, para estar em contato com as pessoas, nos ensina como buscar a informação de forma ética, de forma acessível, é um curso que está ligado na atualidade, nas novas tecnologias, então, nós temos desde disciplinas que foquem, por exemplo, no rádio, na TV, na operação de câmera, nós temos também voltado para essas questões mais técnicas, então, assim, é um curso completo que nos ensina, né, que nos ensina os princípios, é algo muito importante, sempre destacado no curso, é um curso que segue os princípios jornalísticos, que segue a ética, então, é um curso que nos prepara realmente para esse mercado de trabalho, e não só para o mercado, mas para a formação humana, né, como o professor destacou, é basicamente isso, agradeço a oportunidade, e convido a todos que queiram conhecer um pouco mais desse nosso universo, né, que entrem, como o professor falou, nas redes, e procurem lá, vai ter participação nossa, e agradeço. Então, boa tarde, novamente, muito feliz em ouvir todos os colegas falando dos nossos cursos, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do nosso campus Universidade do Araguaia, Universidade Federal de Mato Grosso, e eu tenho muito prazer em dizer sobre o curso de letras como o curso mais antigo do nosso campus. O curso de letras, ele foi fundado em 1981, então, nesse ano de 2021, ele completa exatamente 40 anos, mas não é um curso antigo, essa palavra pra nós, ela só cabe em termos cronológicos, mas em termos de vivência, é um curso muito bem fundamentado, é um curso que tem uma base de professores e até mesmo de discentes muito bem formada, é um curso que tem acompanhado todas as nossas, vamos dizer assim, os avanços dentro da nossa universidade, e o nosso curso de letras, ele tem um diferencial muito grande pelo fato de ser um curso que alguns professores já disseram, tem um relacionamento muito aprofundado com outros cursos do campus, eu digo que não só com os cursos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, mas também com os demais cursos do campus, porque os nossos professores, eles atuam em áreas como a área da linguagem, que está presente em muitos cursos do nosso CUA, temos professores da área da educação que também atuam em outros cursos, e a gente não pode deixar de ressaltar aqui esse tripé de ensino, pesquisa e extensão que dentro do curso de letras é muito forte, né? Quando eu digo muito forte, dentro do ensino, a grande maioria dos professores de língua portuguesa e literatura da região, da região, quando eu digo região, não é só Barra do Garças, Aragarças e Pontal, mas a gente diz das cidades circunvizinhas aqui, Canarana, Água Boa, Nova Chavantina, Araguaiana, Turixorel, Baliza, Ribeirãozinho, e vai por aí afora, São Félix, do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, São Confresa, São Formados pelo nosso curso de letras, porque o curso já tem uma história bem fundamentada, né? Então, de muitos anos, 40 anos é algum tempo, né? Eu, assim, sem querer dizer a minha idade, mas já sem medo de dizer, eu sou da primeira turma de letras do curso do RU aqui, né? Eu sou da primeira turma de letras e, de repente, virei professora do mesmo curso, que é uma grande satisfação e, ao mesmo tempo, uma grande honra. A pesquisa, no que se refere à pesquisa, o curso de letras também tem uma base bem fundamentada de professores que já saíram do nosso curso, foram para outras universidades e que deixaram uma base de pesquisa bastante interessante, importante, e a extensão dentro do nosso curso é uma história longa de muitos feitos, de muitas, vamos dizer assim, de muita luta, de muita, vamos dizer, de muita união. A nossa extensão, ela trabalha muito unida com o ensino e com a pesquisa, né? Nós temos projetos, eu posso dizer que a gente, dentro do curso de letras, tem um projeto mais antigo, antigo do campus, que é o projeto de extensão Grupo Abracadabra, Contadores de Histórias, que nesse ano de 2021, completa 27 anos de existência efetiva, apresentando o projeto todos os anos, desde o ano de 1994, e que forma leitores, né? A partir da contação de histórias. Porque a base do nosso curso é a linguagem, e a linguagem é pela palavra, né? Quando a Thais fala assim que nós temos que os alunos, que os discentes têm uma relação muito efetiva, muito boa com os docentes, é porque nós trabalhamos especialmente a linguagem como base de assistência humana, como base de humanidade, e nós, a moda de Carlos Drummond, trabalhamos com os nossos alunos que a luta com a palavra é uma luta vã, pode parecer a luta mais vã, mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo é a luta mais necessária durante toda a nossa vida, né? Ele fala lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto, lutamos, mal rompe amanhã. E é isso que a gente fala para os nossos alunos, né? Aqui vocês vão aprender que lutar com palavras pode ser uma luta vã, mas é a luta que nós precisamos travar todos os dias da nossa vida, desde o momento que a gente nasce até o último minuto em que a gente fecha os olhos. Esse é um recado do nosso curso de letras, venham para letras, venham trabalhar com a linguagem, venham trabalhar com a palavra. Obrigada. Muito obrigada, professores. E houve uma dúvida, um rapaz perguntou no chat, É uma pergunta para o professor Gilson e Kézia. Ele passou em jornalismo no campus de Araguaia e esse semestre e ele está muito feliz. Se vocês têm alguma dica importante para ele? Então, primeiro, parabenizar o Marcelo, né? Marcelo Borges, muito bom, mais um aluno aqui para o nosso curso. seja muito bem-vindo, Marcelo, tá? Com toda certeza você será muito bem acolhido e muito bem-vindo aqui no nosso curso, tá? Então, Marcelo, nós estamos iniciando praticamente o semestre 2020 barra 2, não é? Então, como a gente não tem entrada de calouros nesse semestre, esse semestre ele termina em setembro, se eu não me engano, né? Dia 1º de outubro. dia 1º de outubro. Quando é que começa o outro, Claudino? Você tem de cabeça o próximo semestre? Seu áudio tá cortado, Claudina. Me parece que é 22 ou é 25 de outubro, uma coisa assim. Certo. É 22, então é por aí. É em outubro que a gente então vai receber a sua turma aqui, não é? Eu acho que nesse momento, né? Assim, acho que a Kezia deu algumas dicas ali dessa questão de estar percebendo essa dinâmica dos meios de comunicação. Eu acho que isso é um bom preparo, é um bom exercício para quem vai entrar nessa área, não é? Mas do ponto de vista mais procedimental, digamos assim, acho que é ficar acompanhando as ações da universidade também, né? Nós temos ali o calendário, você pode entrar no site da UFMT, na aba de estudantes tem lá o calendário acadêmico. Nesse calendário acadêmico tem todas as informações, né? É possível acessar todas as informações relevantes para os estudantes. Então, como você é a Calouro, esse primeiro semestre a própria universidade é que vai efetivar a sua matrícula no curso, né? Mas precisa sim de alguns feedbacks seu para a instituição, que a instituição muito provavelmente vai estar entrando em contato contigo. Então, seja bem-vindo, que bom que você acompanhou esse debate, eu acho que já deu para ter uma ideia geral do que te espera por aqui, né? E a gente fica ansioso para te receber. Acho que é isso, Bruna. É isso. Muito obrigada. Desculpa qualquer erro e etc. Mas as palestras de vocês foram maravilhosas, foram maravilhosas. E eu sou de veterinária e fiquei com vontade de fazer cada um dos cursos. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Tenham uma boa tarde. O Bruna está aberto a transferência externa aí. Estou brincando. Sempre há letras. mas obrigado pela sua recepção. A gente sabe como professores de ensino remoto, a gente está bem acostumado com os imprevistos e as intempéries. A gente tem plano A, B, C, D. E assim, obrigado por segurar a onda toda e dar o auxílio tecnológico aqui para a gente que a gente sabe que é tão complicado. E agradeço ao pessoal que está assistindo a gente também. Beleza. Daqui a pouco vai ter a próxima palestra. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, boa tarde.